Eu vim ficar perto de vocês aqui porque eu tô tirando os troféus e ainda não tem ninguém para bater foto. O que que é vocês roubando uma traída do outro aí? Olha ele lá! Naco! Naco! Tira o olho! Ai ai ai! Saiu! Tira o olho! Não saiu, cara! Não dá pra tentar! Nós estamos aqui há uma hora arremessando! Ele vem aqui, olha aí! Olha aí, olha aí! Tá vindo a favor! Eu não posso! Ô Catarina, vai! Eu não vou nem falar! Olha aí! Eu não vou nem falar! Eu não vou nem falar! Eu tô batendo aqui! Olha aí! Eu falei! Preciso vim aqui pra alguém bater foto! Jonathan, bate uma foto! Eu não sei nem o que dizer! Nós estamos há uma hora arremessando aqui! Ele veio, arremessou e pegou um Naco! Mais de 50 com certeza! Ai a merda! Eu larguei! Tô indo embora! Tchau! Mais de 40 comскую... Olha aí! Olha aí, cara! Tô bom crescendo! Vem cá tirar foto, véi! Tem que tá cagado mesmo! Que Naco! Espero que eu tenha filmado tudo isso! Filmei! Hahaha! Vai nega véia! Olha só Vamos fazer ela sair bem devagar Aqui, ó Valeu, Jonathan Obrigado por me amar Valeu, obrigado O Seco, mas só perdendo, Traíra O bom era tu engordar por igual, né? Só a pança tá difícil, né, Seco? Falei a mesma coisa Falei a mesma coisa Parece um Jundiá, cara É o próximo Tenemos Tenemos Tenemos, senhores Olha toda Carijó A minha é muito pequena Mas eu peguei, né? Pegou Ah, então tá Não, peraí, vamos tirar uma pro Insta do Nene aí, ó Aparecendo a estrela e a isca Aí fica parada aí Peraí, peraí Ai, 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 cara Viu? Só cuidado pra não encher a barragem com esse choro aí, né? Ah, demônio Ah, demônio Ah, depois de perder cinco, né, cara? Mas vem que vem que é só mato Pra Ira que é bom ou nada? Pouca coisa Pouca coisa Mas é mato Bem que ela podia se chacoalhar e tirar todo o mato agora, né? Antes deu Tira o mato Tira o mato Nossa, velho A tua sorte é que eu tô com uma aqui Senão eu tinha te avessado em cima também Vai Sai que é um tiro Olá Tira, Nene, tira, Nene Tira, Nene Ixi, Maria Aí, saiu Não fala assim Não fala assim Isso aqui bateu três vezes na minha linha Ali mesmo, seco Na saídinha Ah, não Vocês viram isso, né? Ela errou da isca de um jeito Mas de um jeito Ah, eu vou pegar ela agora Vai tirar de um jeito Ou vai ficar enrolando aí Ô, vento É, tem uma linha ali Ah, eu falei que ia te pegar, nega véia Ah, guria Vem, é boa, hein? Eeeh, malabarico Eeeh, soltou Ah, eu não vou estragar esse líder De quem que é? Como é que é? Da Turbo Iscas, né? Nome? Não, mas tem um 55 54 É grande É o padrão de hoje Grande, grande, grande Mas, ah, Nene, velho Qual isca, Nene? Olha aí, ó Ah, Nene Tem 50 E é igual Igual a minha Não tem régua aí? Tem Cara, deve beirar, seco É, deve ter uns 56, tá? Eu acho Não, bom Pode ser Tomara que sim Aí é tempo Que eu tava ali dentro Olha aí Vamos ver É, papai 50 em um santinho 56 É Então tu vê Eu peguei uma 56 Tu me pegou uma 56 também A minha eu acho que tinha 55 Pra falar a verdade Só pra tirar uma tema, Nene, velho Como é que é o nome dessa isca, Nene? Dino Dino Vem cá Aqui eu tenho que mostrar o Dino Não é tão miudinho Não é grande Mas não é miúdo É o padrão, né? Quando bate Tá batendo as menores Olha aí, ó Essas se encontram lá na Monster, né, Nene? Uhum Direto contigo É, em outro lugar também Ah, tem em outro lugar também Tem? Então tá aí, ó É, tá como cheiscas 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 Tá aí, ó, galera Essa aí é a produção do Nene Dá uma força pro Nene Que esse é gente boa Quando tá dormindo É, só não incomoda quando tá dormindo Vai Bonito, né? Bonito, né? Pra um tiro desse Que foi um tiro Ah, vou dar Vou dar uma Eu fiquei com uma teme Eu falei, cara, aquele buraco Aquele buraco Ele deve ter um peixe Eu pensei Fala, gurizada Aí, secou E aí, gurizada Estamos finalizando Fica bem bom de pesca hoje Aí, ó Finalizando o dia Até tô fazendo com o celular Aqui pra gopro Acabou bateria Estamos se mandando Que já são Das cinco pras oito Quase oito horas Fizemos um dia excelente De pescaria Todo mundo pegou peixe grande Todo mundo pegou peixe bom Eu tirei três traíras Uma que eu medi Tinha cinquenta e seis Cinquenta e cinco E as outras batiam o próximo O Nene tirou uma cinquenta e seis também Fantástico Fantástico Olha só esse lugar Que lugar, né? Então é isso aí, gurizada Finalizando Amanhã a gente vai bater Mais uma isca aqui Ah, tu pegou? Ah, não pegou, né? É A gente Amanhã vai fazer até meio-dia aqui Então a gente tem que ir embora Mas excelente pescaria Valeu muito ter vindo pra cá É longe pra mim Mas mesmo assim É bem bacana Pra ver o pessoal aí Amigo a gente tem que sempre Estar por perto aí Amigo de verdade, né? Amigo de verdade Gente que É parceiro da gente mesmo Hoje eu fico com o meu abraço aí Os três bobaião aí Que estão tentando pegar uma traíra Mas nós te respeitamos, Catarina Tem preconceito O Jonathan Que é Aqui no Rio Grande do Sul Ele é Presidente do grupo Grupo LGBT Tem o O Nene Que é também do grupo LGBT Só que dos obesos E o Seco Que tem a barriga de cadela Beleza? Valeu, gurizada Amigo de verdade